Música Meu nome é Lucas Silva, sou da equipe Cicero Costa Fazendo uma posição pegada em costa Aqui meu parceiro lá mano, paixão roxo Estou lá com a taranha Estourei uma Vou pisar no chão, fazendo pegada na calça Essa aqui que está no bíceps, eu vou esticar lá Essa aqui que está solta, eu vou botar a mão no destino lá Aí a que está no braço, eu vou estourar E está no lanchinho aqui embaixo Aí eu vou esticar ela Essa mão que está aqui, ela vai vir para a calça Então eu vou pôr ele aqui embaixo da calça da perna dele E essa mão aqui ó, vai vir aqui em forma encheida O que eu vou fazer? Vou pôr essa perna aqui ó Aí essa mão vai vir na faixa E essa perna que está embaixo, ela vai sair ó Aí eu vou chutar ele para frente Vou botar um gancho Cicero 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 Cicero